Olá, está no ar o programa Fala Vereador e hoje conosco está o vereador Anderson Lima e esse é o primeiro programa do ano de 2021. O vereador Anderson Lima está no primeiro mandato aqui na Câmara Municipal de Uberlândia e foi eleito pelo Partido Social, pelo PSL. O vereador, muito obrigada pela sua participação. É um prazer realmente ter o senhor aqui conosco. A gente está fazendo aí essa gravação em ordem alfabética para poder contemplar os novos vereadores que foram maioria a renovação aqui na Câmara Municipal de Uberlândia. Vereador, primeiramente eu gostaria que o senhor falasse sobre a sua pretensão ao cargo de vereador, como que foi esse histórico seu aí para poder se candidatar. Bem, primeiramente, muito obrigado pelo convite. Eu nunca tive a pretensão política de me candidatar a um cargo letivo, mas uma série de circunstâncias que aconteceram, em especial aquela situação no final de 2019, com vários vereadores sendo autuados, sendo presos, mexe um pouco com os nossos valores e mexe um pouco com a nossa vontade de fazer mudança. E quando eu recebi o convite em 2020 para me candidatar, eu decidi aceitar o convite e me desafiar a ser alguém que faria diferença na política. Então, por esse motivo, eu acabei ingressando nessa área a convite de algumas pessoas, de alguns conhecidos, que entendiam que eu poderia ajudar a mudar a cara da política de Uberlândia. Foi o seu perfil, vereador, quando você vê, nesse caso, esse apoio de um grupo, quando eles nomearam o senhor, foi o perfil que eles viram no senhor com relação a... Eu entendo que a imagem de alguém é uma construção social. Então, pessoas ligadas ao trabalho, ligadas à igreja que eu frequento, amigos próximos, que me conheciam já de um bom tempo, acabaram vendo em mim uma pessoa que poderia ter um respaldo positivo para a política. E eu entendo que o perfil, sim, o meu histórico de vida, o meu histórico profissional, tudo isso, são fatores que podem influenciar nesse processo. O senhor é professor? Sou professor. Tem um cargo aí na área da educação? Exato. Essa é a pauta sua com relação ao... De maneira geral, é. Eu sou graduado em História, então, eu amo a educação, sou filho de uma professora, neto de uma professora também. Então, eu sou graduado em História, em Pedagogia, em Direito, em Teologia. Então, a educação está na minha veia. Eu gosto muito da educação. Hoje, atualmente, eu dirijo um colégio da rede particular. E uma das pautas, sim, do meu mandato vai ser trabalhar em cima da educação, porque a educação é um instrumento para transformar uma sociedade. Isso é fundamental. A gente, conversando aqui antes, o senhor falou que estudou em uma universidade pública, né? Agora, o senhor é professor de escola particular. Então, dá para ter uma noção aí com relação à diferenciação da educação nos dois sistemas. Vereador, o senhor pode falar sobre esse assunto? Posso. Uma das minhas graduações foi na Estadual da Bahia, a outra aqui na Federal de Uberlândia, Pedagogia. Eu também pude cursar em universidades particulares. Eu também já ministrei aula em colégios públicos. Então, eu conheço a realidade pública e a particular. A gente sabe que ainda existe uma discrepância, um abismo muito grande entre os dois lados. E eu entendo que a função de um legislador é tentar amenizar essa discrepância, essa distinção muito alta em ensino público e particular. A gente sabe que o ensino público tem algumas mazelas, algumas dificuldades que vêm de ranços passados. O particular, às vezes, pelo valor pago pelos pais, eles exigem mais, eles cobram mais, eles são mais ativos no processo. Mas isso não dá a nós, entes públicos, o direito de fazer uma vista grossa ao ensino público. Temos, sim, que procurar aperfeiçoar, trazer alguns pontos que, na particular, são positivos, para implantá-los também na rede pública. Então, são questões importantes. Eu acho que a educação tem que ser de qualidade tanto a privada quanto a pública. É possível verificar a eficiência na escola pública no Brasil? Porque as críticas são muito grandes. Eu creio que sim. Eu acho que tudo que você faz no trabalho institucional e que você avalia o trabalho, muitas pessoas criticam a questão do funcionário público. Falam que eles podem se acomodar. Eu não vejo dessa maneira. Se você criar uma estrutura, primeiro, de boa remuneração, que você vá pagar melhor os funcionários públicos, você construir um processo de avaliação, de acompanhamento mais incisivo, você pode, sim, qualificar melhor a educação pública. Sim. E, vereador, o senhor colocou que o senhor dirige uma escola particular. A gente está em um momento muito singular com relação à pandemia, exigências com relação ao distanciamento social, e não somente isso, mas também exigências com relação à movimentação, à permissão ou não de abertura de comércio, abertura de escolas. Como é que está o seu papel nessa questão, verdadeiro? Bem, primeiramente, eu entendo que deve-se ter um bom senso com relação a esse momento. É um momento crucial, crítico. Percebemos que os leitos nos hospitais já estão chegando ao seu limite. Mas eu entendo que se você fizer algo com cuidado, e isso também inclui as escolas, tanto públicas como particulares, se você abrir as escolas com cuidado, percebendo se a estrutura física da escola, ela é aceitável para seguir o protocolo de saúde. Se os profissionais estão sendo bem cuidados, se eles estão sendo bem instruídos, eu acho que é muito importante. Então, eu entendo que tanto o particular como o público devem reabrir, mas dentro, os cuidados necessários. Eu queria falar sobre investimento, mas antes disso, vamos falar sobre o protocolo do Comitê Municipal de Enfrentamento à Covid em Uberlândia, que ele protagonizou um protocolo híbrido para a volta das aulas. Então, não há a obrigatoriedade dos pais enviarem os filhos. Mesmo assim, tem-se a questão da preocupação com a infecção, com a transmissão. Como o senhor viu essa questão da proposta do comitê? Nós respeitamos a proposta do comitê, sabemos que realmente eles têm um zelo, eles têm um cuidado, eles estão procurando abrir as escolas, mas com todo cuidado. Respeitamos. Tivemos aí, fomos surpreendidos por uma decisão do TJMG, que barrava as aulas presenciais. Mas eu entendo, quando você estabelece o ensino híbrido, os pais não são obrigados a mandar os filhos para a escola. E, mais uma vez, se a escola oferece uma estrutura de segurança, ela deve ser aberta. Se não oferece, deve-se adaptá-la, prepará-la para receber os alunos. Porque hoje o grande problema não são mais a questão dos alunos fora da escola, são as sequelas que esses alunos vão ter. Sim, verdade. Então, esse é o problema. Com relação a essa questão do investimento das escolas, muitas escolas particulares aqui em audiências públicas, representantes e diretores reclamaram dos valores que eles tiveram que investir, tendo em vista que a necessidade já é de retenção de custo, corte de custo. Como é que ficou essa situação depois da suspensão das aulas? Crítica. Falando como diretor agora, o que nós percebemos é que tivemos o ano de 2020 muito complicado, com muitas decisões, muitas demissões e também uma redução drástica nas entradas das escolas de mensalidades. E já não bastasse isso, com a volta do ensino híbrido, nós fomos obrigados às escolas particulares a se adequarem. Então, custos com câmera, com notebook, com filmadoras, com microfones, toda essa logística é muito cara. Automaticamente, o que aconteceu é que foi feito investimentos pesados nas últimas semanas. E quando as aulas voltam e automaticamente vem essa decisão que impede as aulas presenciais, você teve um custo muito pesado e que você vai perceber que os pais, pela insegurança, começam novamente a tirar os filhos da escola ou então renegociarem valores das mensalidades, o que vai gerar mais uma crise no setor privado da educação. Vereador, um ano, praticamente, de aluno fora da escola. Nesse tempo, a gente pergunta, os pais, eles devem ainda ter receio, a gente sabe que a contaminação está corrente, mas há muitos estudos e as escolas, principalmente fora do Brasil, as escolas funcionaram. Creches, porque não é esse nome que fala lá fora, mas as creches para as crianças, o atendimento infantil da rede infantil de ensino, elas continuaram acontecendo. E o Brasil, com toda essa resistência, o Brasil passou um ano com as escolas fechadas. Como é que fica essa avaliação, essa situação? Pessoalmente, eu entendo que é um ano que foi perdido e por mais esforço que tivemos na educação, você não consegue recuperar muita coisa. Até que a parte acadêmica, conteudista, você consegue recuperar com alguns meses de imersão, de trabalho, você consegue recuperar a parte que foi perdida. Contudo, as mazelas, as sequelas e os problemas emocionais dos alunos, porque o ser humano é um ser sociável, quando ele não tem mais a sociedade, ainda mais a criança, isso você não consegue recuperar com o tempo. O que foi perdido, foi perdido. As consequências são grandes. Eu entendo que deveríamos ter repensado de outra forma no ano passado. O ano perdido é um ano que não é recuperado. E já foi comprovado em vários estudos que foi um erro fechar a educação, parar a educação. Sim. Foi um erro. Principalmente para as crianças do ensino público. Quer dizer, elas não tinham equipamentos para assistir aula, equipamentos de tecnologia, que são caros para pessoas de renda um pouco melhor, quanto mais para as pessoas de baixa. Correto. Então, a gente percebe assim, o que aconteceu foi um ano praticamente perdido, lançado fora. E como é que vai ficar essa luta agora, vereador? Diante dessa situação que o município se vê pressionado, o município fecha comércio à noite, as pessoas questionam com relação à abertura das aulas. A gente vê um grupo dos professores exigindo vacina, mas não existe vacina. A vacina ainda está em processo no Brasil, como no mundo inteiro, o percentual é baixíssimo de vacinação, conforme a população, no mundo inteiro. Então, exigir essa questão da vacina agora é uma exigência muito aquém do que o Brasil pode oferecer nesse momento inicial. A coisa deve melhorar. E a partir de junho e julho, com a fabricação nacional da vacina. Exato. Nós somos muito cobrados pelos professores para nós exigirmos a vacina. Só que é uma questão que não passa pela Câmara. É uma questão de ordem federal. Então, não é decisão da Câmara que vai obrigar a Prefeitura a vacinar professores. É um processo muito mais amplo. É claro, nós temos que trabalhar com opinião pública, mas a questão que está em pauta é que a vacina hoje não é suficiente. A produção em larga escala, por mais rápido que seja, ainda não vai abarcar todos. Então, essa questão de só voltar às aulas pós-vacina, a gente pode ter problemas se só voltar lá para o final desse ano, o que é complicado. E, na verdade, o uso da vacina é emergencial, porque não tem vacina no mundo inteiro. Exato. Quer dizer, falta vacina no mundo inteiro. Apesar de críticas com relação a algumas vacinas, os governos estão estancando a saída das vacinas, quer dizer, exportação. Então, estão ficando o que tem. Cada um está tentando segurar no seu país e está essa situação, baixíssimo percentual de vacinação. E eu creio que isso não melhore antes do meio do ano. A produção mundial de vacina não vai conseguir, a demanda mundial vai ser muito complexa para ser coberta esse ano. A gente já está indo para o fim do programa, mas eu gostaria que o senhor falasse sobre o seu projeto. É um projeto extracurricular que pretende inserir disciplinas de empreendedorismo, também de a questão financeira, de educação financeira, cidadania, direitos. E, só rapidamente, essa era uma das questões que eu sempre colocava, vereador, que os alunos do ensino médio precisam saber sobre Constituição. Porque há meninos com 18 anos sendo levados presos por atos infracionais que eles ainda não conhecem, e que talvez, conhecendo a situação, eles teriam talvez um outro comportamento. Sim, por isso sim. Mas bem, nós apresentamos um projeto para incrementar a educação a princípio municipal, mas que também possa levar da rede privada, que é trabalhar a disciplina de empreendedorismo, e também a educação financeira, ensinar as crianças e os jovens a gerir melhor a sua finança, a sua vida financeira. E o segundo seria a disciplina de noções básicas de direitos e cidadania. Porque a gente percebe que os jovens, eles não têm noção nenhuma de direitos e de deveres. Então, você preparar o jovem, em especial adolescente, nessa faixa dos 14 aos 18 anos de idade, é fundamental para que ele se entenda como cidadão e para ele saiba até onde ele pôs de ir, até onde ele tem que parar. Então, noção de direitos e deveres vai levar o estudante, o jovem, a se entender melhor como cidadão e coibir alguns comportamentos que dentro da lei são reprováveis. Lembrando que essa lei será inserida num decreto de 2010 que ele permite essa adição de disciplinas extracurriculares. Como é que foi essa conversa com a secretária? Nós estivemos com a professora Tânia, secretária de Educação do município. Exatamente, do município. Conversamos com ela, apresentamos o projeto, ela gostou. Ela fez alguns apontamentos, até pela questão da viabilidade, porque tem um aspecto de custo envolvendo isso, mas estamos agora fazendo os últimos apontamentos, as últimas organizações para que possa ser apresentado o projeto, ainda no mês de março, para tentar o mais possível incrementar a educação básica no município com essas disciplinas. Ela viu favorável? Favorável. Percebemos o empenho dela em aplicar dentro das possibilidades e eu creio que vai dar muito certo. Houve algum questionamento com relação à necessidade de se contratar profissionais para essa disciplina ou os próprios professores podem estar auxiliando? A nossa ideia inicial seria os próprios professores serem capacitados para isso, porque como vai iniciar na educação básica, é mais tranquilo o processo. Então, haveria uma capacitação, preparação, até conversamos também com a equipe da OAB, querendo até citar aqui a doutora Ângela, que nos recebeu muito bem, para que a OAB possa dar um suporte nessa preparação, nessa instrumentalização dos professores. Principalmente na disciplina do direito. Exatamente, exatamente. Ok. Nós falamos nesse momento com o vereador Anderson Lima, vereador eleito por Uberlândia, faz parte de toda a renovação aqui na Câmara Municipal de Uberlândia. Agradecemos a sua participação, vereador. Já esperamos para uma próxima agenda aqui conosco. Correto. Muito obrigado pelo convite. Estou à disposição da cidade de Uberlândia para atendê-los no nosso gabinete. Fique com Deus. E nós agradecemos a você, telespectador.